O que é o E-Sports? Aqui em Londres, eu, Gustavo Villani, tenho o prazer de apresentar o comentarista Caio Ribeiro, é Chelsea e Real Madrid. Me incomoda quando os times vêm pra ficar só se defendendo, espero não ver isso hoje. Olho nele, tá enfoguetado Caio, vamos ver o que ele apresenta hoje. Virou um pesadelo pra defesa adversária ultimamente. Quatro gols nas últimas três partidas. A marcação vai ser redobrada com certeza. Caio já reparou a quantidade de jogadores que passaram pelo Chelsea e agora estão em outros clubes reforçando rivais. Tem razão, pra citar três exemplos. Salah, De Bruyne e Lukaku. Aliás, muitos criticaram o Mourinho justamente por vender esses caras. O Chelsea escalado pra você. Thiago Silva é titular com Rudiger no meio da defesa. Cantê será titular com Jorginho pelo meio. E o time entra armado com apenas um atacante. Todo mundo sabe, eles marcam pressão, Caio, no campo todo. Ninguém fica muito tempo com a bola no pé, domina, toca. Tá no DNA dessa equipe jogar sim, Vilani. É um jogo pegado, que requer muita atenção da defesa adversária. Qualquer bobeada e a bola pode ser perdida na cara do gol. A EA Sports transmite a partir de agora pra você com a saída do Real Madrid. Apita o árbitro, vamos nessa. Vinícius Júnior pode partir, tem espaço pra isso. E não conseguiu afastar o cruzamento, tem perigo ainda. Dá um espaço e ele vai conduzindo. Cara a cara pra fazer. Defendeu, sobrou o rebote. Courtois defendeu. Pegou. Linda defesa, Caio. E tava muito perto, Vilani. Que defesa. Parecia o gol certo. Escanteio é curto. Gordô, da ponta pro meio. Tentou afastar o cruzamento. Não deu. Segue o lance. Luka Modric. Benzema. Olha só, sobra campo. Pra arrancada. Salve o goleiro. A torcida empurra o Chelsea pro ataque. Depois da recuperação da bola. Eles querem a vitória. Cross com a bola. Rote preciso, sem pênalti. Vai ganhando o campo, Real Madrid. Pegou. Mergulha o goleiro e salva no limite. Tite. Tite, endereço. Tite, endereço. Escanteio cobrado na área. Opa! É só tiro de meta. A Bilidol na veia a cada oito horas. Depois de ver o time perder a chance de passar a frente no marcador, é claro que o treinador está decepcionado. Posse de bola retomada. Modric. Lá vem o Real Madrid no ataque. Toque de bola no campo inimigo. Eles vão envolvendo o adversário. Mas foi só elogiar a língua ao chicote da bunda. Eles já perderam a bola. Vai tentar armar o contra-ataque. Não souberam aproveitar o contra-ataque. Perderam a posse da bola. Bem, Cross. Corta o passe. Pressão. Recupera a bola no ataque. Modric. Bola por cima. Boa visão. Tentou afastar a bola cruzada. Errou. Tem perigo. Boa chegada da marcação. Meio arremesso. Thiago Silva. Hudson Bodói. Deu boa a bola. Bola boa. Manda para fora. Cheio de estilo. A bola saiu, Caio. E não foi para fazer graça. Foi o recurso que ele encontrou ali na hora. Se entrasse, seria um golaço. Carvajal. Modric. Benzema. Cross. Modric recebe. Hudson Bodói. Agarra o goleiro. Cruzamento meio fechado demais. Bola fácil. Azemiro. Luka Modric. Luka Modric. Toque de bola. Toque de bola. De pé em pé. Procurando a brecha da defesa. Defesa espetacular. Hudson Bodói. Passe errado. Passe errado. O Thiago se perde a bola. Teremos apenas mais um minutinho para a bola rolar. Benzema. Benzema. Apita o árbitro. 0 a 0 intervalo de jogo. Será que ficou tudo para o segundo tempo? O Benzema não me convenceu no primeiro tempo, Caio. A EA Sports transmite a partir de agora para você com a saída do Real Madrid. Apita o árbitro. Autoriza o árbitro. Começa o segundo tempo. Até aqui tudo igual. Vamos ver o que vem por aí. Benzema. Luka Modric. Se tem campo ele carrega. Saiu bem. Pega a bola. Sem problema. Mount. Bom corte. A jogada era boa. Ele intercepta o passe. O Chelsea pode avançar por ali, na beira do campo. Para fazer. Para desempatar. Gol! Para passar a frente no placar. Para jogar a pressão para o outro lado. O goleiro fechou o gol o jogo inteiro. Vem uma bobagem o suficiente para sair o gol, Caio. Eu não esperava que ele fosse tomar um gol ainda hoje, Vilani. Um a zero. Vai recomeçar o jogo. Luka Modric. Tocou ou tocou errado? Ótimo desarme. Interrompe o ataque. Luka Modric. Linda enfiada. Tem perigo. A jogada parecia boa. Não foi desta vez. O time merengue tem arremesso. Carvajal. Casemiro. Benzema. Karim Benzema. Tem espaço. Pode descer. The goal! Do Real Madrid que empata o jogo. Esse gol de empate muda completamente o jogo, Vilani. O Real vai para cima. O goleirão não merecia tomar esse gol, Vilani. Olha no replay onde ele foi buscar essa bola. E ele cobrou geral da defesa. Fez milagre no primeiro lance. A defesa tinha que ter acompanhado e evitado o gol no rebote. Um a um no placar. Jogo aberto. Vai ganhando o campo. É para passar a frente. Gol do Real Madrid. Mais uma vez decidindo no ataque. Aproveita a chance. Quando ele passou pelo marcador, já dava para ver que vinha perigo para o goleiro. Passou com facilidade. Mostrou que tem intimidade com a bola. E é claro que o técnico ficou irritado com essa bobagem do time. Não esperava ficar atrás no placar agora. A frente no placar. Eles chamam a substituição. É para tentar manter o nível. Para ganhar o jogo. Reinicia a partida. O Real Madrid vai perdendo por aqui. Ascensio. O time vai girando a bola. De pé em pé. Tentando um espaço na marcação. Mas enfeitaram o pavão. Exageraram na dose. Perderam. Aparece a defesa. Corta o passe. Lá vem o Real Madrid no ataque. Cruzou. Na segunda trave. Mas aparece bem o goleirão. Fica com a bola. Avertz. Toque errado. Devolve a bola. Mendy. Toni Kroos. Sem precipitação. Rodando a bola para tentar empatar. Boa bola enfiada. Saiu. O árbitro aponta. Tiro de meta. Não falta muito para o tempo acabar. Ele lança a mão do banco de reservas. Vai tentar reagir. Militão. Carvajal. Interceptado. Era bom o lance. Festa na arquibancada. Festa do futebol. Virou o caldeirão, Caio. E o time não desapontou no jogo até aqui, não. Eles estão na frente e, pelo jeito, não vão se acomodar com esse resultado, não. Olha só. Para matar. Para matar. Curto A pegou. Sensacional. Vilani, ele salvou o time. Bola complicadíssima. Escanteio curto. Ele foi para dentro. E a arbitragem. Anul, gol. Por impedimento. Fez quase tudo certo. Mas ficou um pouco à frente no lance. Canteio. Canteio. Antecipa-se todo ali para acordar o passe. Bela defesa. Segurou firme. Cross. Federico Valverde. Minutos finais. É tempo de empate ainda. Valverde. Valverde. Que defesa. Ele evita um empate no finalzinho, Caio. E vai garantindo a vitória. Ia ser difícil recuperar se essa bola entrasse. Mount. Divide. Tira a bola. Mendy. Arriscou o lançamento por cima. Providencial. Arrepia para longe. Apita o árbitro. Fim de jogo. Dia de vitória em casa para a festa da galera. Nunca é o ideal sofrer até o fim, Guga. Seria melhor ter matado o jogo antes. Mas vitória é vitória. Resultado apertado. Mas super importante do mesmo jeito. Excepcional. Não tem outro adjetivo. Que atuação monstruosa, Caio. Ele jogou muita bola, Vilani. Meteu dois gols para ajudar a dar vitória para o time. Com certeza vai com a sensação de dever cumprido.